O aspecto externo é importante, porque a comunidade atendente a esse tipo de deliberação justificada e recomendada em essas posições assumidas pelos partidos, algo justo disto no ambiente político e na consciência de tudo. Por isso, a importância dessa decisão. E, veja, nós não estamos aqui retirando a importância normativa da medida provisória que continuará a ser passiva, de ser implementada, mas dentro de pressupostos. E, como já foi dito também, nós não podemos subestimar a importância da medida provisória. O senhor, veja, nós estamos aprendendo isso muito bem. O país tem passado por crises sérias internas e externas no campo econômico financeiro e, talvez, não tenha tido maiores problemas, não tenha sucumbido, graças à agilidade desse tipo de instrumento. No campo de crise política, se tivéssemos que discutir a aprovação de medidas desse jogueiro, já a crise muito prioramente, pretendemos a crise se precipitar. Mas, no momento, o que nos falamos é o que dizemos que temos, alguns meses, aos dias de infância, estão nascido, os trabalhadores só têm uma pressão, o equivalente, assim, por exemplo, de uma humanidade, é um motivo importante. É um motivo de multifícias e governança. E o que está perguntando é o autorizado da população, se não é organizado a necessidade, sim, de provisão em série constitucional de um mecanismo como esse que permita realmente a produção de normativas ágeis em fase de situações de câncer, mas são situações extraordinárias. Portanto, a provisão das provisórias não pode se transformar numa prática institucional ordinária, cotidiana. É claro que há países, veja o seu exemplo americano, os Estados Unidos e o governo mundial, quer dizer, permaneceram com o seu congresso aberto, tendo uma verdadeira democracia pelo país, com eleições sendo realizadas a cada dois anos, porque o mandato dos deputados federais dos Estados Unidos é de dois anos, e o decenador é de seis eleições para governador, para o congresso americano, e o traz o voto da república não dispõe de mecanismos como o decreto homem ou a medida provisória, que são instrumentos simplesmente inconcebíveis na visão política dos americanos. No entanto, vê-se que, pelo direito comparado, países sob a região internacionalmente democrática, possuem a provisão em seus textos funcionais e a provisão normativa de neutralização desses mecanismos. A Itália é o fonte da nossa medida provisória, famoso artigo 77 da Constituição da República Italiana, mas outros países sob o regime burocrático, que também adaptam medidas como essa. Mas, de qualquer maneira, muitas vezes é importante que o Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre o próprio regime jurídico das medidas provisórias, estabeleça quais são os parâmetros que também o Congresso Nacional deve submeter-se. E isso vem, na verdade, em função, quer dizer, da própria preservação do processo democrático. Isso é fundamental, subterna de assistirmos a um perigosíssimo esvaziamento das funções legislativas, até mesmo em deporência de que desta condescendência parlamentar em torno de suas prerrogativas. E a Constituição está, no artigo 62, parada e fundando, introduzindo, pelo nome da Constituição, no artigo 62, e impõe-se, em caráter necessário, a manifestação plávia, em caráter de conteúdo alternativo, da comissão lista. Mas é uma manifestação que é de preceder, é de preceder a decisão final de cada casa legislativa. Portanto, invadilizando-se a possibilidade de cada comissão lista substituída pela manifestação internacional de um relatório designado. Porque, assim, o desenvolvimento, tal como fundado na resolução do Congresso Nacional, é um entendimento que é fera, tem duas mobilidades, mas é uma manifestação estruturalas, que tem a mobilidade, que tem a poderativa de participar de qualquer uma missão toda, muito atemporária das casas do Congresso, observada, porque a humanidade, a representação, em uma liberdade, muitas vezes, poderá haver obstrução. Mas a obstrução faz parte do processo democrático de formulação das leis. A própria Constituição revela um impasse, porque não se creia uma situação de literatura, como ela mencionou, como ela se referiu ao ministro Ricardo Lewandowski, mas há uma solução que supera o eventual impasse. A solução deve ter a própria Constituição quando extrai do decurso, do prazo, uma solução negativa. Ela mesmo estabelece. Caberá, sim, como diz o ministro Gilmar, caberá do plano da engenharia política, caberá às diversas correntes partidárias, às diversas correntes políticas, a adoção de medidas que permitam superar o impasse. Porque, se não for superar o impasse, a solução já está dada, exame, pela própria Constituição república. E é importante que o Supremo Tribunal Federal diga, como está avisando, que a disciplina constitucional das medidas provisórias submete-se ao regime do direito estrito. E é importante, também, que o processo constitucional de conversão da medida provisória, em lei, em lei, em lei, em lei, em lei, em lei, que esse processo seja mas, individualmente, individualmente, observado. Afinal, agora, uma definição muito interessante do professor Ángel Fatsanari, professor de teoria geral, na área de Zadolone, dizendo que que é o processo do âmbito do plano institucional do Estado. Um voto que se trata de processo administrativo, do processo judicial ou do processo legislativo. O professor Fatsanari diz, o processo da medida da medida do que uma lei estrutura formal em cujo âmbito o Estado exerce os seus poderes e desempenha a sua própria atividade. A matéria de formulação da vontade estatal, uma vontade que vai substanciar-se em norma, legal, ainda em pleno legislativo, é fundamental que se observem as diversas fases naturais em que se desenvolve o processo de conversão da medida provisória em lei ordinária. É uma fase um suprimido, unificável, inalterável, de tal modo que o movimento ritual, conhecido de modo imperativo pelo parágrafo novo do artigo 62 da Constituição, não pode ser desconsiderado. No caso, ter sido uma organizada comissionista, mas não teria, como se constatou, não é uma maneira dela, a vontade colegial, vontade colegial, referente aos aspectos formais e, por exemplo, de mérito, coincidentes à medida provisória em que são o que houve foi um fase de impasse político ou um fase de manifestações das minorias parlamentares, o que é devido a muito legítimo e totalmente compatível com o próprio princípio democrático, que não só consagra, mas estimula e, sobretudo, protege o direito de oposição. Portanto, a final, o processo de formação das leis é um processo indivíduo e violético. Há uma proposta inicial, não é substanciada, por exemplo, o José Fonte da Silva, de uma petição legislativa, como uma petição inicial do processo judicial, há uma petição aos desafios que consubstânciam a propensão, propensão do derrubo novo. Essa propensão do derrubo novo pode sofrer contestação, sim. Essa contestação desmanifesta pela afirmação de demandas, demandas de tal mesmo, supressivas. E, posteriormente, compensa, há uma coalescência dessas vontades, há uma conjugação das vontades que transmitem na esfera parlamentar, grupos majoritários, grupos minoritários, as diversas correntes políticas que lá atuam. E, em função disso, prefere-se uma decisão, quer rejeitando o seu projeto, quer acolhendo o seu projeto, notando o impacto, tal como uma sentença faz, que eles vão aportencendo o direito material, que em juízo seja deduzido, portanto, expõe, de uma definição ativa. Tal como o atalho, o processo de Afonso de Assis, ele aplica, e desde o incidência de 4, na sua clássica obra dos princípios funcionais do processo judicial das leis, é por causa da teoria geral do processo, a teoria geral do processo é também no processo da formação das leis. Mas o fato é que a forma, a forma não pode ser desprezada nesse contexto, é o contrário. Ela se mostra extremamente importante, e não parece, simplesmente, o ministro Luiz Fux, o ministro relator desse processo, deixou muito visíveis as razões pelas quais esse processo de conversão legislativa descumpriu, descumpriu de modo frontal, a regra imperativa estabelecida no parágrafo novo do artigo 62 da Constituição da República. Por isso, sob esse aspecto, portanto, o presidente, não basta esse aspecto, uma vez que essa declaração de inclusionalidade formal afetará, na verdade, será suficiente para acolher, resolver essa situação de conflictuosidade emergente desse prosseguimento da conversão. No instante, o elevado respeito que eu tenho pelas opiniões divergentes, uma certa reserva que tem, em relação à regulamentação das medidas provisórias, cuja necessidade é não manter reconhecida em certo contexto, não apenas político, mas também econômico do mundo moderno, eu sinto muito a vontade de concordar com todas as críticas que se faz ao perfil da disciplina das medidas provisórias, no sentido de que representa uma capta de um anúncio do legislativo. A verdade real é que, por exemplo, a reunião do governo ativo das medidas provisórias, é por muito da vontade do legislativo. Foi o que pavou uma nova constitucional, foi o que pavou o tosse da Constituição, que é a partir de todos os poderes, que é um poder que encharse, de que sofre uma redução das suas competências, dos seus poderes tradicionais. Mas, sabe, tem que se queixar, tem que se queixar de si próprio. No caso concreto, eu tampouco vejo, devido ao respeito, como alguma coisa normal, atípica, a previsão de um prazo para a atuação de uma comissão de revista da Constituição. O que é que a Comissão Nacional fez? Estabilizou um prazo para fornecer que a Comissão é atua. De outro lado, pensando-se que o Congresso não possa fazer, nós temos o quê? Nós temos que essa comissão, nós se sentirá obrigada em um instante a se manifestar, e deve desaciscular o prazo após o qual a medida da revisão não perdeu esse prazo. Em outras palavras, é o método de operacionalidade, de funcionalidade, de problemas do artigo. Se não se estabelece esse prazo, as comissões, evidentemente, não se sentirão de novo, não de novo das áreas de competência da Constituição de Itaúria. Então, nesse plano de vista, eu pedi a doutora, no meio do ministro, que ela apresa os votos que acompanharam nesse sentido, para rechaçar este fundamento. Mas, na hora do segundo fundamento, que na hora do governo do ministro é o primeiro, agora parece que, no caso, falta o primeiro lugar de dar-se com o requisito de emergência. Então, a razão é muito simples. Está tudo a capição inicial, com próprias dos autos, sem nenhuma contestação. Que, mesmo na hora da agleração, além da convencer da medida provisória, o problema se abre com o novo Instituto, o acordo de cooperação, ainda no mês de novembro, no dia de uma expedição de um decreto, que transfere as atribuições do novo Instituto, primeiro de volta, levando a taxa de uma certa propriedade, que essas competências foram estornadas. Vão clara o problema. Muito mais, se o governo da agleração e a possibilidade de trazer de volta e envencer essas atribuições, eu diria que a agleração dessas atribuições para o outro Instituto não era absolutamente urgente. No seu forço, teria que o Instituto estaria imediatamente a exercer essas atribuições. Uma das palavras, escreveu, o Instituto, agora se alteraram determinadas competências, nas áreas, assim que esbudei imediatamente, o antigo órgão, se destacou dessas competências, retoraram o acordo das normas de competência e impediu a tudo como dantes. No outro caso, no 10, manifesta a resistência das sujeitas. Por esse fundamento, o acordo relator, ele propõe o resultado. Então, o acordo é parcialmente procedente. A ação com a modulação da eficácia, tudo no seu voto do ministro relatório, quando o voto do ministro Lago Aurélio, que arreglava de todo procedente, e do ministro Ricardo Lavandres, que arreglava um procedente. E aí e aí E aí